Olá pessoal, tudo bem? Bora pra mais um vídeo. E o vídeo de hoje, gente, vim conversar com vocês, né? O problema hoje em dia das músicas não é o funk, né? Ou melhor, não é só o funk. Porque, de fato, a maior parte das letras inapropriadas está no funk. Porém, hoje em dia tá uma bagunça. É sertanejo, qualquer ritmo tem uma letra inadequada. E decidi fazer esse vídeo porque meu vizinho estava ouvindo uma música que viralizou, virou modinha, tá todo mundo dançando. E essa música não é pra criança, não é infantil. Porém, como é uma modinha, é viral, o que você mais vê são crianças e todo mundo lá fazendo. E, gente, como que os pais vão perceber que, quando a gente permite que as crianças têm acesso a essa música, a esse tipo de linguagem que não é adequada para as crianças, quando eles vão perceber que isso não é bom, que isso traz malefício, que isso desperta coisas precocemente na vida de uma criança, tá difícil. Cadê os pais, gente, que não cuidam dessas crianças? O pai acha, ah, é só uma dancinha. E, para pra pensar, eu tava ouvindo, a primeira coisa que soou no meu ouvido foi o palavrão que tem nessa música. Então, assim, gente, não é só uma dancinha, não é só uma modinha. Vamos tomar mais cuidado, vamos mais preservar as nossas crianças. Existem músicas, desenhos completamente adequados para a criança, com um objetivo, assim, incrível, seja de educação, seja de valores, seja de ensinar respeito. Ai, muita coisa boa, mas os pais parecem que não se importam, sabe? Permite que os seus filhos ouçam qualquer tipo de lixo e reproduzam nas dancinhas de maneira, dançando de maneira adulta, sabe? Dançando de maneira que não é adequada para as crianças. E, como eu falei, isso acaba despertando precocemente nas crianças coisas que não são para a idade, coisas que, no momento que era para ela estar aprendendo a dividir, aprendendo a socializar, aprendendo a conteúdos educativos, você está aprendendo a coisa que não deve por conta dessas músicas. Então, gente, fica aí mais um alerta. Presta atenção nas dancinhas virais, tá? Presta atenção na letra. Mas é isso, pessoal. Bora cuidar dos nossos filhos. Bora apresentar o que é bom, conteúdo de valor, coisa importante para essas crianças. Precisamos fazer com que essa geração seja uma geração respeitosa, uma geração que saiba valorizar as pessoas, que saiba respeitar, que saiba lutar pela sua vida, pelos seus objetivos, pelos seus socos, e não uma geração que é experta em dancinha em TikTok, gente. É isso, pessoal. Esse desabafo. Espero que vocês tenham gostado. Para mais conteúdos assim, se inscreva aqui no canal. Até o nosso próximo vídeo. E tchau.